Nós mostramos ontem em primeira mão, você viu primeiro aqui no Cidade Alerta essas imagens, veja o momento em que ela luta contra esse rapaz, não é? E ele tenta colocá-la dentro do carro, o que ele ia fazer com essa jovem buganza? A gente não sabe, a gente não sabe se ele queria sequestrar essa vítima, se ele queria matar essa vítima, qual que era a intenção dele. O que a gente sabe é que essa jovem ficou desesperada e só foi salva porque a mãe aparece na hora e vejam só as imagens, ó, consegue salvar a própria filha. Ele ainda luta com essa mulher, com a ex-sogra, agride a ex-sogra, mas ela mesmo assim convence ele a ir embora pra casa. Mesmo assim, o pânico pra essa jovem não passa, não é, Pedro? 18h20 e ela buscou a polícia e uma medida protetiva, é isso? Isso mesmo, buganza. Após registrar boletim de ocorrência contra o ex-namorado, a vítima, a jovem de 24 anos, também pediu uma medida protetiva contra ele. E essa medida foi aceita hoje pela justiça, ou seja, esse rapaz que tem 29 anos não pode se aproximar da ex-namorada e caso ele venha fazer isso, pode ser preso por descumprimento de medida protetiva. Lembrando que ele é do estado de São Paulo, a Polícia Civil de Biporã pediu o apoio de São Paulo, da Polícia Civil Paulista, para ouvir esse rapaz, para que ele seja interrogado, mas esse interrogatório ainda não aconteceu. A vítima segue fora de casa, escondida na região da casa de parênteses, mesmo com a medida, até com medo do que esse rapaz possa fazer caso ele volte, já que no momento que tentou colocá-la dentro desse carro, ele estava com uma faca no veículo. Ou seja, se a gente tivesse levado essa jovem, a gente imagina como poderia ter terminado toda essa história, Buganza. Imagina o pior, não é, Pedro? A gente torce para que o mais rápido possível a polícia consiga encontrar esse rapaz. Essa medida protetiva é óbvio que traz aí, pelo menos, uma certa segurança jurídica para essa moça, mas quantos e quantos casos nós não vemos de mulheres que têm medidas protetivas e infelizmente são agredidas novamente e são até mortas. Mas acredito que a polícia tenha que ouvir esse rapaz e tenho certeza que a polícia está fazendo isso nesse momento, tentando encontrar esse homem. Obrigado.